Olá, eu sou Zuka Andrade e no Boa de Papo eu converso com a cantora e compositora carioca Maria Pincusfeld. Ela começou a cantar desde os sete anos com Xangai, seu pai também cantou. Foi backing vocal de Geraldo Azevedo por nove anos. Em 2018 participou do programa The Voice Brasil. Hoje é integrante do grupo Monobloco e faz parte da banda de Gilberto Gil, seu sogro. Maria, que é casada com o músico José Gil e mãe das gêmeas Pina em Roma, foi também a cantora anfitriã do Camarote Expresso 2222 no carnaval deste ano. Maria, um prazer bater esse papo com você. Prazer meu, Zuka. Muito prazer. Que saudade de você. Doida pra ir aí. Vem, vem, vem pra Salvador. Minha querida, eu vou começar te perguntando o seguinte. A música sempre esteve na sua vida de uma maneira muito natural. Você acompanhou seu pai, o cantor Xangai, chegou a gravar alguns discos com ele. Essa decisão de ser cantora sempre foi uma certeza ou você teve dúvida em algum momento da sua vida? Então, a música, pra mim, sempre foi uma coisa muito natural, né? Como você mesmo disse, na minha casa sempre teve muita música, a família do meu pai é muito musical, meu avô era sanfoneiro, a família da minha mãe é muito musical também, minha avó, que faleceu ano passado, era compositora. Mas, é claro que, assim, em algum momento eu percebi que eu tinha outros talentos, né? Eu cursei enfermagem, é... Eu tenho esse ponto de cuidar, sempre tive, gosto de cuidar. Mas, assim, a minha paixão, a minha cachaça é o palco. Eu amo. Sim. E como é tocar essa vida de cantora? A gente sabe, nós mulheres, né? E quando se tem filhos pequenos, que é o seu caso, que tem duas, portanto, o trabalho é dobrado, como é pra você conciliar a carreira de cantora com a maternidade, né? Numa fase, assim, ainda que as crianças estão exigindo muita atenção sua. Como tem sido isso pra você, essa fase, Maria? Então, Zucca, eu acho que se José não tivesse a mesma profissão que eu, as coisas seriam mais fáceis. Se ele trabalhasse de nove às seis, né? Mas, nesse momento, os Gilsons estão cada vez mais nas paradas e tudo mais. E o fato de ser mãe, assim, acabou me deixando um pouco mais em casa, né? E foi uma escolha nossa mesmo, sabe? Eu faço coisas mais pontuais hoje em dia, mais específicas. E eu sou canceriana, né? Eu gosto de ficar em casa com as meninas e tudo mais, assim, pra mim é um prazer muito grande. É claro que dentro de todos os privilégios que a gente sabe que eu tenho, né? Graças a Deus. A rede de apoio, né? Minha mãe, maravilhosa, sensacional. Mas, assim, eu tô voltando, assim, como diz aqui no Rio, a Vera, pros palcos, agora eu voltei no Carnaval, mesmo, né? Assim, digo, sem criança, né? Porque a gente fez a turnê do meio do ano, a turnê da família na Europa, muita gente acompanhou, enfim, nas redes sociais e tal. E eu levei as crianças, mas era uma viagem em família, né? Agora, voltar a trabalhar, eu mesma, pegar minha malinha e sair pela porta, né? Pra fazer meus shows e minhas coisas. O Monobloco foi meu parceiro nesse processo. Eu fiquei... Eu tive as meninas na pandemia, né? Então, na volta da pandemia, eu não voltei, digamos assim. Eu fico ausente e agora que eu tô pegando pressão. Sim, entendi. A gente, no Carnaval, quando você esteve aqui, um pouco antes do Carnaval, e você esteve no programa Bande Mulher, nós conversamos um pouco no bastidor sobre essa relação do trabalho, da mulher, do trabalho doméstico, enfim, da alimentação saudável, e você chegou a comentar comigo sobre o livro de Belagio, sua cunhada, que acabou, inclusive, de ser lançado, né? Quem vai preparar essa comida? Por sinal, esse livro é muito importante que ela faz essa reflexão, né? Sobre mulher, trabalho e alimentação saudável, né? Quem vai preparar isso? Esse livro teve um... Que impacto esse livro teve na sua vida, Maria? Como é que você vê isso, essa relação? Eu acho que... Eu falo uma frase que... Pra todo mundo que me pergunta, assim, porque eu me tornei uma mãe chata, né? Digamos assim. Eu virei o estereótipo. Eu, assim, eu virei tudo que eu mais temia. Porque são muitas responsabilidades. Tocar uma casa com criança é muito diferente de tocar uma casa, né? Quando eu só tinha eu e José. Tudo muda, né? E, assim, essa coisa do José sair muito pra trabalhar. E a gente agradece muito, né? Pelas oportunidades. Acaba que eu fico muito em casa com elas, né? E a gente vai ficando sobrecarregada. Isso eu falo, assim, tranquilamente sobre esse assunto, Porque eu sei que a maioria esmagadora das mulheres se sente sobrecarregada. Principalmente as mães. Então, eu digo assim. Eu adoro a maternidade. Eu odeio o machismo. Porque foi quando eu realmente senti o machismo, sabe? Quando a gente... Quando eu fui mãe, o machismo entrou na minha porta, Feito um elefante, ficou sentado na minha sala. E eu tive que começar a lidar com essa realidade. Então, recentemente, ela fez um vídeo que viralizou falando sobre a chatice que a gente vira, né? Quem é essa mulher chata que você tem dentro de casa? Quem é a chata? Quem é a chata? Eu te digo que a chata aqui em casa sou eu. E Bela fala muito isso, assim, comigo, né? No nosso convívio pessoal. Que ela dedica muito esse livro a mim. E eu me sinto com essa chata vista, olhada, acarinhada, Quando ela diz essa frase, entendeu? Que eu sou uma chata. É um certo acolhimento, né? Porque não é fácil conseguir fazer tudo isso. E esse tema da alimentação saudável, que é tão pregado, vamos dizer assim, Pois é, mas exige um tempo, né? Da mulher. Imagina conciliar tudo isso com carreira, com filho, E você ainda querer se alimentar de forma saudável. Então, acho que é essa proposta que ela faz, Essa reflexão que cabe toda a sociedade pensar sobre isso, né? De quem é, quem vai fazer essa comida? Todos nós queremos comer uma comida saudável. É muito mais fácil, é muito mais fácil você, cansada, Abrir um pacote de biscoito e dar para seu filho, Do que cortar uma manga. Ainda que, ah, mas é muito fácil, vai ser até mal, sabe? Maria, você falou sobre a turnê. E eu ia lhe fazer exatamente essa pergunta. Vocês passaram por 11 países, né? Mais ou menos, 40 dias de gravações. E você passou a fazer parte da banda de Gilberto Gil. Esse convite, duas perguntas eu vou fazer ao mesmo tempo. Esse convite de cantar ao lado de Nara, Flor e Preta, Como foi que ele surgiu? E como foi essa turnê por tantos países e tantos dias de gravação Com duas pequenininhas, né? Elas tinham já dois anos na turnê. Mais ou menos, nem tinham chegado aos dois anos. Como foi isso? Esse convite veio da proposta lá atrás, na primeira temporada, Quando a gente estava numa roda. Foi uma coisa totalmente natural. Não teve nada combinado, né? Estávamos todos em roda, falando sobre a banda. Isso foi ao ar na primeira temporada da série. E aí, Preta sugere que eu e Ana participemos da gravação Daquela primeira temporada ali, que a gente faz e tudo mais. Não sei se você chegou a assistir a primeira temporada. Sim, sim, sim. A primeira temporada assisti toda. Mais de uma vez. Riii, chorei. Ah, Maria. Eu choro. Admirei. É muito bonita. E foi ótimo. Deu super certo. A gente curtiu pra caramba. Então, ali naquela situação, já era um ensaio pra turnê, entendeu? Sim. Então, assim, foi um convite que foi acatado por Gil. Mas quem falou abertamente sobre a vontade da gente participar foi Preta. Que é meu amorzão. Sim, sim, sim. Maravilhosa. E como foi lá 40 dias de gravação? Como é que você deu conta? Como é que você fazia com as meninas durante as gravações? Eu vi que em alguns momentos, eu vi pelo Instagram, em alguns momentos elas participavam, chegavam ali um pouco. Mas imagina a loucura. Porque também o intervalo de uma cidade pra outra, às vezes, era muito curto, né? Menina. Ó, ela tinha um ano e meio, fui eu e José, e a gente teve ajuda, a família com o José, tem uma pessoa que trabalhou, foi babá deles, desde pequenininho, e ela trabalha com eles até hoje. Ela foi pra ajudar com as crianças. Ela ajudou a Bessa, gente. Mas, à noite, eu que dormia, né? A gente, enfim... Mãe é mãe, não tem essa, né? Foi... Foi pauleira. Porque, tipo assim, a gente fez muito trajeto de ônibus. E aí, eu fiquei... Era um ônibus que tinha cama. A gente fez um esquema de dormir com elas no ônibus, assim, sei lá, quantas noites. É, nos hotéis era aquela coisa, entra com mala, descarrega tudo. Elas ainda mamavam mamadeira de noite, então, era aquela loucura de lava mamadeira, lava roupa na pia, pendura. Doideira. Assim, na mala tinha pinica bomba atômica. Tinha de tudo. Imagino, imagino. Maria, além do monobloco e dos shows com a banda de Gil, você tem um projeto com o José Gil, que é o Mazé. Como é que tá esse projeto agora? Quais são os planos? A gente tá... Ele tá um pouco parado agora. No final do ano passado, a gente abriu a caixinha do Mazé, digamos assim, né? Aí, a gente cuidou um pouco dele. Fizemos um show, fizemos até em Salvador. Foi um sucesso, foi uma delícia. Mas, o Gilson realmente tomou bastante tempo da vida de José e José agora tá produzindo algumas coisas pra outros artistas também, né? José é um ótimo produtor e ele fica com o passo nessas produções, né? E, assim, o Mazé é um trabalho que flui muito naturalmente da gente. A gente faz uma música que a gente faz em casa, digamos assim. É um dueto, né? Um dueto. Um dueto. Uma espécie de dueto. É um dueto. Mas, a gente... A nossa ideia do Mazé, lá no comecinho, quando a gente ainda era namorado e tal, era fazer música que a gente gostava, né? A gente tocava em casa e a gente começou a fazer vídeo e postar na internet. E aquilo foi de um tamanho um pouco maior do que a gente imaginava. A gente resolveu gravar. A gente gravou duas canções. E aquilo funcionou pra caramba. Muita gente ama o Mazé, conversa com a gente, chama pra falar que ouve todo dia e tudo mais. E a gente resolveu lançar o show do Mazé no final do ano passado. E tava super amortecido nessa época, né? E aí, agora, as pessoas estão cobrando da gente, né? O público do Mazé tá cobrando novas músicas. E a gente tá com a expectativa de fazer pro próximo semestre novas músicas. E José quer que eu sente com ele também pra fazer o meu trabalho solo. Que eu tô muito feliz de poder realizar depois desse disco duplo aí que eu lancei, né? Pina e Roma. Sim. Então, maravilha. Vem novidade por aí, hein? Vem. Sobre Pina e Roma, eu lhe acompanho nas redes sociais e vejo que muita gente lhe pergunta sobre a criação das meninas, das gêmeas e tal. E eu te faço uma pergunta. Você consegue identificar em alguma delas já alguma atenção, assim, especial pra música? Ou ainda é muito cedo? Você não percebeu nada, assim? Você acha que tem alguma delas que tem essa ligação? Ou tem mais atenção quando vocês cantam ou tocam? Dizem que a fruta não quer longe do pé, né? Tá aí eu e José pra provar. As duas são super musicais. Cada uma na sua aptidão. Pina dança o dia todo. Se ela pudesse, ela só dançava. Ela dança. Tudo que ela faz é com dança. E aí agora elas estão na aula de dança e tudo ela quer começar a falar. Dança, dança, minha mãe. Dança, dança, dança. E Roma toca tudo. Tudo que ela pega na mão. Ela adora tocar. Ela adora cantar. Nada me abala que delícia. E assim eu canto. E pra gente é muito fácil, né? Porque a primeira comunicação que a criança tem é com a música, né? A criança se comunica muito com a música. Qualquer criança se comunica com a música. Então a gente tá levando isso um pouco mais adiante dos primeiros passos. Elas amam ouvir música. Vem show de um monte de gente. No dia que tava o vô delas na televisão, no aniversário de Salvador. Elas estavam dançando e felizes. Me enviam o avô e o tio avô, né? Porque Caetano é padrinho de José. E elas estavam doidas. Meu tivô, meu tivô. E vovô e gritando doida com isso. É assim, não tem muito pra onde fugir, gente. Sim, lindas. Maria, você é filha de nordestino. Tem uma relação muito forte com o Nordeste e suas filhas também. Como você vê hoje quais os desafios que esse país tem pra enfrentar a xenofobia e o racismo? O que é que você acha assim como desafio ainda pra gente combater esses dois crimes, né? Que infelizmente ainda persiste na nossa sociedade. Bom, eu acho que pra quem tem esse cuidado, a gente tem que ser antirracista, independente de qualquer coisa. Lutar contra os seus próprios racismos. Porque assim, é curioso perceber quantas pessoas dizem que não são racistas, sabe? Porque na verdade, assim, é enraizado, é arraigado essa questão, sabe? É uma questão social mesmo. Acho que a gente tem que lutar diariamente com todas as nossas forças. Eu hoje percebo o nosso cuidado, eu e o José, com todos os nossos passos com relação às meninas, assim. Todo o nosso convívio, a escolha da escola, a escolha da professora de natação, sabe? Assim, tudo que a gente escolhe pra Pini Roma, por exemplo, é pautado nessa questão. Assim, eu fiz uma conversa recente com a professora de natação das meninas, Vivi, maravilhosa. Eu fui convidá-la pro aniversário de Pini Roma. E ela disse pra mim assim, você se importa de eu levar a minha companheira? Aí eu fiz, imagina, é claro que não. Aí ela falou, ah, porque eu já perdi muitos alunos, porque eu disse que a minha orientação sexual era essa e tal. E aí eu fiquei completamente perplexa, sabe? Mas assim, então, isso só me aproximou mais dela, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem que estar sempre ligado nisso. Sempre atento. Sempre tentando colocar as crianças com toda a diversidade possível. Eu acho que a solução pra isso são as crianças, assim. Pode até parecer meio clichê isso, mas eu acho que é. A grande forma da gente mudar tudo isso é investir nas crianças. Sim, na formação, né, do indivíduo, né? A gente, desde cedo, a gente tem que ensinar. Se volta da escola, aprender a criança ali desde pequena a enxergar o outro como diferente, né? E não colocando apelido, o bullying que se faz, que criança, né? Bullying, é. Se faz na escola. Se a gente começa a ensinar desde cedo, a gente, quem sabe, tem uma sociedade melhor, um pouco melhor daqui a alguns anos, né, Maria? Com certeza. Minha querida, foi uma delícia bater esse papo com você. Espero você agora, da próxima vez, aqui, presencial, lançando disco novo, com projetos, pra gente bater esse papo ao vivo aqui, tá bom? Muito obrigada por você reservar esse tempinho na sua agenda, que eu sei que é uma correria com as meninas. Muito obrigada, viu, por esse papo. É um prazer, tô com saudade. Um beijo muito grande, viu? Beijo. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.